Acerca do Sistema de Registro de Preços, julgue o item a seguir, considerando a Lei nº 8.666, 1993 e o Decreto nº 7.892, 2013. Órgão federal pode aderir a uma ata de registro de preços feita por órgão estadual. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 22. Parágrafo 8º. É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. Até a próxima. Aplausos. Obrigado.